O que é a abolição da escravidão? Vamos estudar, então, a sociedade do segundo reinado. Na aula passada, temos uma imagem de Dom Pedro II, uma caricatura, uma charge, de 1887, já quase no final do seu governo, que é de 1889, que termina com a proclamação da república, e parece que é uma charge criticando o governo de Dom Pedro II. Qual seria, então, a resposta correta? Letra C, crítica a passividade e a inoperância do imperador em meio a um período de dificuldades do país. Então, a charge propõe apresentar uma figura passiva, despreocupada, mesmo nada alerta do governante brasileiro. Na página 696, vamos começar, então, nosso conteúdo, vamos entender esse processo aí da economia e da sociedade do segundo reinado. Leio o texto a seguir a respeito da memória referente ao processo de abolição da escravidão no Brasil. Em seguida, responda às questões propostas. Memória Seletiva A comemoração da Lei Áurea, 1888, porém, não ficou restrita às missas, manifestações públicas, marchas escolares, execução de hinos, bandas musicais e paradas militares. Os jornais do final do século XIX mostram que, após os primeiros aniversários, as celebrações oficiais passaram a ser acompanhadas por protestos populares, homenagens póstumas a abolicionistas, críticas às diretrizes republicanas e reivindicações da população negra. O final do século XIX e início do século XX foram marcadas por uma batalha de memória das lutas populares abolicionistas e pela demanda de integração em cidadania. Olha que interessante essa guerra de memória, essa questão popular entre política e sociedade, principalmente entre os escravos, ex-escravos. 1. Qual a importância de se preservar a memória das lutas populares dos abolicionistas? Abolicionistas são pessoas que lutam pela liberdade dos escravos. 2. A memória histórica está constantemente em disputa, a memória da história. Em relação à história dos negros, muito se discute sobre o significado e a importância de algumas datas. O Dia da Consciência Negra, por exemplo, é celebrado em 20 de novembro, em homenagem à morte de Zumbi dos Palmares, uma espécie de líder do Quilombo dos Palmares, um dos maiores símbolos da resistência contra a escravidão. Data da abolição formal da escravidão no Brasil. Mas só que a data é 13 de maio. Olha que interessante. Ele está chamando a atenção aqui, a nossa pergunta, dizendo o seguinte. Por que escolheram o 20 de novembro, que é a luta de Zumbi dos Palmares, a morte de Zumbi dos Palmares, e por que o Dia da Consciência Negra não é 13 de maio, a abolição formal da escravidão no Brasil? Pesquise o significado dessas datas. O Sr. Roberto acabou já dando aqui umas respostas. E o que elas representam em relação à memória dos negros no país? 1. Importante preservar a memória, está aqui. Preservar a memória das lutas populares, propiciar uma leitura do passado mais adequada, as evidências históricas, privilegiando mais do que apenas um aspecto da situação, na sequência da abolição, enaltecer o papel da princesa aberta, dos abolicionistas brancos, levando a um esquecimento da luta dos próprios escravos, quando eles também lutavam a favor. É isso que está criticando, dizendo que quando colocam só os abolicionistas brancos, esquecem também que os escravos também lutaram, que a população também pressionou o fim da escravidão. E a número 2, a luta pela memória, vejam que o 20 de novembro foi escolhido, em vez de ser o 13 de maio, sendo que 20 de novembro é a data, está ligada a Zumbi dos Palmares, um líder, a data da morte de Zumbi dos Palmares, e em vez de ser o 13 de maio, que é mais a princesa Isabel, filha de Dom Pedro II, como o redentor dos escravos. E já querem mudar uma ideia de memória, uma luta de memória histórica, então. É isso que o nosso texto está chamando a atenção. Página 697, meninos. Sociedade do Segundo Reinado. Vamos lá, entrar junto com vocês nessa. Podemos pensar a segunda maneira. Nós temos uma sociedade, a maioria, a população africana, escrava. A partir de 1850, com a lei Eusébio de Queiroz, diminui, é proibido, desculpe, a vinda de navios negreiros. Então, é estancado, para de vir uma demanda de escravos africanos para o Brasil. E, com isso, começa, a partir de 1850, a se discutir a vinda de imigrantes europeus para cá. Que chegam, a partir de 1860, 1870, logo após a lei Eusébio de Queiroz, começam a vir italianos, ucranianos, alemães, poloneses, a trabalhar no Brasil, principalmente no café, que é o nosso próximo tema. No entanto, antes, gostaria de fortalecer muito a ideia que o enfraquecimento, inclusive, ou não, do poder de Dom Pedro II, o que ele mantém o império de pé, isso é muito importante. Nós temos, então, aqui a figura de Dom Pedro II, o império, o segundo reinado. E ele tem uma espécie de um tripé que sustenta ele, um tripé de sustentação. Esse tripé de sustentação, ele não pode lutar contra eles, ele precisa estabelecer um acordo, um equilíbrio, porque eles podem derrubar, inclusive, Dom Pedro II do poder, que é senhores de escravos, a elite, a igreja católica, formadora de opinião, e o exército. É o poder militar, que fortalece também a política. Dom Pedro II, apesar de ser um abolicionista, ele não pode acabar com a escravidão, porque perderia o apoio da elite. Então, aos poucos, ele vai criando leis, que é a nossa próxima aula, não perca, sobre o processo de escravidão, sobre o processo de abolição da escravidão no Brasil. Com a igreja católica, Dom Pedro II perdeu o apoio. Ele era maçom. Aliás, a independência do Brasil foi assinada dentro de uma loja maçônica no Rio de Janeiro. A maçonaria no Brasil teve uma participação direta na formação do Estado Nacional Brasileiro. Isso é muito importante para nós entendermos o papel das lojas maçônicas. Quem não sabe, a maçonaria é um grupo filosófico, uma espécie de uma fraternidade, inspirado nas ideias iluministas, de igualdade, fraternidade, liberdade, ideias liberais, então, com características do liberalismo, inclusive, ideias de liberdade, expressão, lutam por uma ideia de uma sociedade mais justa, mais desenvolvida. Eles têm, então, trabalhos filantrópicos na sociedade e a maçonaria também interfere, também participa da política com políticos, inclusive maçons, e fazem essa escolha. Eles são um grupo fechado, normalmente é um convite realizado para homens que podem participar. E depois de vários tipos de triagens, enfim, uma espécie de testes, ele entra e participa desse grupo de fraternidade, que eles chamam de irmãos, entre eles, inclusive, e passa a fazer parte desse grupo, dessas lojas que existem. Eles têm, inclusive, vários tipos de sessões, hierárquicas, inclusive, sedes municipais, a região mais capital, inclusive, umas de características mais nacional. Então, tem também essas divisões entre eles. Tem uma ideia de ajudas e tem muito mitos envolvendo a maçonaria, principalmente voltado à demonização. Fala-se em acordo com o demônio, tem tudo que é tipo de coisas. Na verdade, quem sabe, pode ter alguma questão relacionada a esse conflito entre maçonaria e igreja católica, que se começou a se demonizar, inclusive, as lojas maçônicas no Brasil. O conflito não começou no Brasil. Esse conflito, na verdade, veio lá do Vaticano, lá na Itália, em uma questão de poder, de disputas. Tinha muitos padres, muitos religiosos italianos que eram maçons, assim como no Brasil também eram. E aí o Vaticano, de uma hora para a outra, bateu o martelo e falou assim, olha, vamos dividir, não pode, padres não podem mais participar da maçonaria. Então, houve um rompimento entre igreja e maçonaria. E essa situação chegou para cá, dizendo assim, olha, não podem mais agora padres religiosos serem maçons. E essa situação respingou em Dom Pedro II, que era maçom, inclusive. E ele tinha dois poderes dentro da igreja católica, isso é sério, hein? Dois poderes aqui na igreja católica, um chamado de padroado e o beneplácito. Dom Pedro II poderia escolher bispos no Brasil e era responsável, em contrapartida, pelo salário de muitos desses religiosos eclesiásticos, principalmente do alto clero brasileiro. Então, eram os dois poderes, padroado e beneplácito. E com o rompimento disso, a igreja falou assim, olha, agora você não vai ter mais esses poderes, volta para a igreja e você fica, então, com a maçonaria. Então, houve esse rompimento, essa situação de conflito. A igreja parou, inclusive, de apoiar Dom Pedro II e impôs a todos os religiosos brasileiros que saíssem da maçonaria ou que abandonassem, então, a vida religiosa. Enfim, houve o rompimento, balançou o tripé, mas Dom Pedro não caiu, porque ainda tinham senhores de escravo e tinham o exército. Próxima aula, nós vamos ver os senhores de escravo que vão quebrar o apoio quando ele vai libertando, é um processo de abolição da escravidão no Brasil. Café é a principal atividade econômica, começa com escravos, a principal mão de obra utilizada. É uma atividade de grandes terras, é uma monocultura, porque é um tipo de plantio só de café, grandes fazendas, por isso latifúndio, e é um produto voltado para exportação. Está explicando aqui que a princípio é a mão de obra escrava, depois da lei Eusébio de Queiroz, muda-se para o uso da mão de obra imigrante. Aqui o trabalho escravo vai comentando sobre a colônia quase todos os períodos do imperial, o Brasil serviu de mão de obra escrava, vai explicando, e ao passar dos anos 1800, a utilização de mão de obra escrava postulou-se inaceitável para países europeus. E a Inglaterra começa a fazer um trabalho forte de oposição, na página 698, aí vem a lei Eusébio de Queiroz, que proíbe a vinda de navios negredos ao Brasil, foi proibida, e deixa eu aproveitar aqui, foco aí, Sr. Roberto, vocês já ouviram a expressão lei para inglês ver? Ah, essa lei é para inglês ver, de ouvir essa expressão? Pois é, vem daqui. Antes da lei Eusébio de Queiroz, a Inglaterra falou assim, olha, parem de trazer navios africanos escravos para o Brasil, senão nós vamos ter problemas comerciais e diplomáticos. E o Brasil, não, não, tudo bem, aí criou uma lei lá. A albergência, esqueci o nome da lei. Essa lei não foi respeitada, continuavam a ver outros navios trazendo africanos escravos para o Brasil. Aí a Inglaterra deu-se, olha, é ultimato, ou você para de enviar esses navios negreiros para o Brasil, ou agora nós vamos multar o navio, vamos apreender a carga, vamos pegar o navio, vamos prender o navio. Então, ficou uma situação assim, opa, então agora não dá para fazer mais inglês, não dá para fazer uma lei só para o inglês ver. Aí que vem a expressão lei para inglês ver. A gente tiver que realmente criar uma lei e proibir a vinda de navios negreiros, navios africanos escravizados no Brasil em 1850, que é a lei Eusébio de Queiroz. Alguns abolicionistas, Luiz da Gama, José do Patrocínio, André Rebouças, aqui destaque para os irmãos Rebouças, engenheiros, né, inclusive que trabalharam diretamente na construção da ferrovia aqui do Paraná, aqui ligando Curitiba a Paranaguá. Página 701, com algumas atividades anti-escravistas surgiram associações, né, remontas às vésperas da lei Eusébio de Queiroz, manifestações, abolicionistas, protestos. Aqui na parte da cor mais rosada, está dizendo, interpretação do abolicionismo como um movimento social permite, creio, questionar três mitos. Um, é o deslocamento entre ideias estrangeiras e realidade nacional no Brasil, oito cientista. Os abolicionistas estavam conectados a movimentos estrangeiros, sim. Lá embaixo, o fim da escravidão resultou de um conflito político de grandes proporções que passou perto de uma guerra civil, olha, quase ocorreu uma guerra civil no Brasil, nos Estados Unidos ocorreu. É a guerra de secessão, né, inclusive com destaque o presidente Abraham Lincoln, e, inclusive, para as próximas aulas vocês vão poder estudar, é, isso mais diretamente. Encontrei o contrário, houve, de um lado, um escravismo politicamente organizado e, de outro, um movimento social forte e organizado, que pressionou os governos em favor da abolição dos dois lados. Respondam para casa, meninos. O que esse número expressivo de eventos sociais reclamando o fim da escravidão sinalizava a sociedade oito cientista? Dois. A autora relata a presença de ideias estrangeiras entre os abolicionistas brasileiros. Explique como se configurou essa presença. Na página 701, leia com calma no livro, responda no caderno, na próxima aula respondemos junto a essa 1 e 2. Essa aqui vocês podem pausar o vídeo, responder com calma, na próxima aula nós vamos responder, está falando sobre a escravidão no Rio Grande do Sul, inclusive nós temos alguns mitos dizendo que no Paraná não teve a presença de escravos, isso hoje está mais do que comprovado com outras linhas de historiografia que houve sim a presença escrava no Paraná, em Curitiba. E vamos parar por aqui, espero que vocês tenham gostado da aula. Respondam essas duas aí, na próxima aula nós fazemos uma coleção juntos. Muito obrigado, bons estudos, até lá, valeu!